Música Fala galera, aqui é o Foguinho e isso vem sendo aqui a primeira gameplay do novo jogo de ônibus brasileiro Para Android e também para computadores O Proton Bus Road, o Proton Bus Simulator rodoviário Lançou hoje mesmo Então a gente vai fazer alguns vídeos hoje aqui no canal conferindo o jogo Meio que uma minissérie ou uma série aqui no canal Onde eu vou conferir todas as rotas para a gente estar viajando Todos os ônibus, mod e muitas outras coisas Então eu vou deixar uma meta aí de 2 mil likes Quando esse vídeo chegar a 2 mil likes eu vou postar outro vídeo aqui no canal do game, beleza? Então aqui no menu a gente tem algumas opções Como chuva, eu vou ligar a chuva O horário local não vale a pena porque agora são 6 da manhã Então eu vou jogar o horário fictício E eu vou dar aqui um iniciar jogo Aqui explica um pouquinho melhor sobre o game, né? Então vamos dar um continuar E aqui estão os 3 ônibus que vieram no jogo de início Pô Foguinho, só 3 ônibus? Você pode adicionar via mods outros ônibus e deixar infinitamente modelos de ônibus aí para você estar utilizando Vem com esse D7770, o Par 1200, que eu acho que é o Marco Polo 1200 E o Vista LO, que é esse que a gente vai estar utilizando no vídeo Eu ia iniciar por esse aqui, mas eu vou pegar esse aqui e depois eu uso um mod ou algo do tipo Gostei muito desse ônibus e ele não tinha na versão que eu recebi um pouquinho antes Então a gente vai escolher a pintura do nosso ônibus Vem alguns modelos aqui, muitos modelos na verdade Olha só, são várias skins e se você quer outro tipo de skin Vou deixar o link de um site aqui na descrição Onde tem skin, mods e várias skins bonitonas aqui para a gente estar utilizando Deixa eu ver qual modelo, galera Eu quero usar um azul, então a gente vai usar esse azul aqui Que eu achei bem bonito, né? Então a gente vai escolher aqui o mapa O mapa tem apenas o beta, que deve ser o mapa beta E aqui tem as garagens, né? Você pode selecionar se você quer sair do lugar e chegar no destino Ou você pode chegar naquele destino e fazer a viagem de volta Que tá aqui, ó, eu vou sair aqui da garagem e vou chegar nesse lugar aqui Porém eu posso escolher a volta, né? Olha só que legal Tem como você sair da garagem, da sua empresa Tem vários locais que a gente pode estar selecionando Então eu vou sair esse aqui, ó, galera Que é esse aqui, eu acho um dos mais top Esse lugar aqui que a gente vai dar uma ida Então a gente vai carregar aqui o jogo Então, galera, já carregou aqui o game Eu estou na rodoviária Não sei que cidade é essa aqui Mas eu estou na rodoviária aqui, ó No embarque 5507 E eu estou na câmera livre aqui Que é uma câmera que você pode dar uma voada pelo mapa Tipo um drone, cara Olha só que legal Vários ônibus aqui Olha quantas pessoas estão aqui Então a gente já vai abrir a porta aqui, ó Pro pessoal entrar, né? Pros passageiros Esse aqui são de outro ônibus, né? Porque, nossa, esse aqui não tem espaço Os passageiros vão entrando aí Pra iniciar nossa primeira viagem aqui no protobus rodoviário E o pessoal tá meio devagar, né? A gente tá pegando os tickets E é isso aí, olha só que legal A rodoviária é bem grandona A gente vai fazer uma volta por aqui, ó Nossa, que legal lugar Galera, eu não tô com o volante G27 nesse vídeo No próximo provavelmente eu utilizo ele Mas esse aqui eu tentei trazer um pouquinho mais dinâmico Porque o volante demora aqui pra montar, configurar E no teclado já tava tudo ok Então, bora aí O último passageiro aqui Todo mundo entrando Eu posso botar na câmera de primeira pessoa E olhar aqui pro pessoal, ó Deixa eu vir aqui no... No meu ônibus, não Em controles a gente vai jogar no tecladinho E vamos fechar aqui já a porta Que todo mundo já embarcou no nosso ônibus Agora é só dar partida nele E clicar tecla M Pra... no PC, né? Você clica tecla M E a setinha pro lado Pra botar, tipo, no automático E agora é só engatar a ré, ó galera Tem o som tudo do ônibus Vamos dar uma freada E vamos agatar a primeira aqui, ó Olha só que legal Vou botar a câmera de fora Pra vocês darem uma olhadinha melhor Botar um zoom mais pra trás E é isso aí Vamos fazer nossa primeira viagem Os passageiros estão bem satisfeitos A gente vai passando um restaurante Durante a viagem, né? Que é um pouquinho mais longo E tudo tem na beira das estradas Tem restaurante Tem alguns bares A gente vai passando perto de uma praia aí Então, vou deixar os vidros abertos do ônibus Pra o pessoal já dar uma curtida, né? O vidro não, mas sim a cortininha que tem aí, ó Que legal Rodoviária aqui na frente Parte comercial, né? Vários restaurantes e tal E olha que saída bonitona Ônibus top demais Esse aqui é um dos novos modelos que veio Pro game Quando eu recebi não tinha ele Tinha apenas dois Então é uma saída aqui Eu acho que é a esquerda Pera aí Vamos agatar aqui A câmera de primeira pessoa E deixa eu habilitar o GPS O GPS tá aqui Beleza E alguma porta Abriu, hein? Não Acho que tá tudo tranquilo, cara E ali o GPS já tá mostrando tudo em azul A gente só dá uma seguida ali O que que tá em azul Pra gente tá chegando no lugar Eu não sei se a viagem é muito longa Ou muito perto Eu não sei muito bem Mas eu imagino que seja um pouquinho longe Lá no Protonbus As rotas que a gente fazia Era bem longas E o ônibus aqui é super rápido Eu já tivei o movimento Da câmera Assim, quando faz curva Que eu acho Um pouquinho melhor sem isso E tem como eu acho Configurar aqui no alt A altura que eu quero Depois eu vou dar uma parada E configurar A altura aqui A gente vai fazer essa rotatória E vamos entrar à esquerda Que a gente vai passar Pela praia, né? A gente vai passar na beira do mar Assim, bem beira mar Fazer a curvada aberta Olha só O ônibus quase tomba, velho Deixa eu ver se tem Algumas outras câmeras Tem aqui do retrovisor direito E do esquerdo, acho Vou botar aqui Ah, tem dentro do ônibus também E tem a câmera aqui de fora Que é mais bonita, né, cara? A gente pode acompanhar bastante Os detalhes do jogo Aqui do PC Eu não sei que a renderização Tá bem baixa Não sei se tem Como eu dar uma ajeitada aí Mas o pessoal lá do Da map Mandou muito bem no game Eu não tinha trazido Vídeo das betas Por quê? Porque eu queria trazer Agora com vocês Eu não gravei nada Porque eu tava esperando Essa versão final E vamos entrar aqui à direita Fiz uma pisca aqui Nossa, eu peguei na beirada ali Tem que cuidar aqui Nessas curvas No tecladinho Fazia um tempo Que eu não jogava Eu tinha jogado Na versão antiga No volante É uma maravilha Pra essa aqui Eu tenho que configurar depois Vamos fazer a rotatória aqui Uma outra Agora que a gente vai passar Pelo mar, rapaziada Eu vou botar a câmera livre Depois pra vocês Darem um tour aqui Aí, ó A velocidade Tá girando o volante Caramba Olha só Que bonito Essa região, galera É muito lindo Os detalhes Do mapa O ônibus aqui Paradão Bem na direita Aqui do acostamento O pessoal dá uma reparadinha Tem uns quiosques Aqui, uns decks Na beira da praia, né Tem vários igual aqui Tem aqui do lado Uns prédios comercial Muito bonito o jogo Rapaziada Muita gente falou Que ele tá fechando No Android E eu vou trazer o vídeo No Android E ensinar alguns Macetes aí Pra rodar mais de boa Ele Sem ter muitos problemas, né Porque pode acontecer A versão beta Que lançou Tanto que saiu Fora da Play Store Que em breve Lança a Play Store Sim Mas eles lançaram Por parte de fora Eu acho Porque teve alguns problemas Pra lançar na Play Store E também pra ser Um modo beta, né Pra lançar tudo 100% na Play Store Sem bug Sem nenhum problema Vou pegar agora Aqui a direita, né A gente saiu Da autoestrada Agora a gente vai novamente Pra autoestrada, né Aqui pra rodovia E o que será Acho que não tá com Colisão, galera Essa parte do meio Ali da estrada Deixa eu vir aqui no alt A gente pode ajustar Nosso banco, ó galera Seu ônibus Ajuste de banco A gente pode mudar aqui Esse ônibus aqui Já é original do jogo, tá Mas tem os mods Do protobus Por outra galera A gente deu uma melhorada Aqui na câmera Que a gente pode Dar uma olhadinha melhor Aqui no painel E tudo funciona Ali no velocímetro e tal Esse painel aí digital Muito maneiro E agora a gente vai pegar A rodovia, né rapaziada A gente vai provavelmente Pra alguma outra cidade Eu não sei quantas cidades Que tem aqui no jogo Porque eu não rodei Todo o mapa Mas pelo que eu vi Nos vídeos Está gigantesco E olha só aqui O volante girando Pra caramba Gira demais assim Eu acho que isso é da rotação Ali Eu deixei o tráfego Do jogo aqui O tráfego Bem baixinho De carro Pedestre Pra não ter problema aí Nossa que legal Subindo aqui A serrona Mega morro E o ônibus vai de boa Muito potente esse ônibus Porém aqui Ele já começou a sofrer Olha galera Já começou a sofrer Já reduziu a velocidade Como eu estou no automático É mais de boa Não é tão notório Assim Posso aumentar aqui Um pouco o som Pra vocês ouvirem melhor Nossa a gente está aqui Vinte e poucos Quilômetros por hora Sofreu pra subir Essa subidinha Demais Olha aqui na outra faixa O carro já passando Legal que os carros Nós ultrapassam Só que agora Eu quero ver Me buscar nessa decidona Olha a serra Aqui na frente Galera Bem grandona A gente vai pegar Aqui a direita A gente pega A direita aqui O GPS não tem como Você clicar e ver Se está muito longe Ou perto O caminhão vai Meio que pulado Caminhão na ônibus Carrinho aqui da frente Será que dá pra ultrapassar Aqui é proibido né Então eu vou mais de boa Provavelmente a gente vai Na cidade aqui da frente Deixar nossos passageiros Eu posso pegar Uma outra viagem Eu não sei se tem Provavelmente não tem Sistema de nível É tudo liberado Aqui no jogo Se não me engano É tudo assim Acho bem legal isso Porque você não precisa Fazer viagem Viagem pra comprar Outro ônibus Está tudo liberado Você joga Notei em tipo Modo carreira Pelo menos É o que eu notei Vamos ultrapassar Aqui esse carrinho E os carros Ainda não tem colisão Pelo que eu vi Tem alguns problemas Do tráfico Do jogo de veículos Então eles acabam Não colocando colisão Pra não dar tantos bugs Assim E fica até Eu acho mais leve O jogo Deixa eu passar Por uma zona Industrial aqui Ou já é na cidade Aqui da frente Hoje é uma cidade Zona Olha só Supermercado Deixa eu botar Na câmera aqui de fora Supermercado Aqui à esquerda Supermarket Mercado americano Top Aqui na frente Já tem um parador Olha galera Ah aqui tem As escalas A gente pode parar Aqui ó galera Deixa eu dar uma parada Aqui Que a gente pode pegar Esses 5 passageiros Também Pra tá seguindo A viagem com eles Também Vamos então Abrir a porta Aqui da frente Olha só que legal Isso Curtir Possibilidade diferente Nos jogos O pessoal vai entrando Aí E pronto Fecha E só bora Seguir a viagem Deixa os carros Passar Aqui na frente Também tem um posto Pra gente dar uma parada E aqui é um pedágio Um pedágiozinho menor Naquele gigantesco Bem pequenininho Aqui Só que vai abrir Aqui a cancela Aí abriu Só bora então Seguir nossa viagem Peste bem tranquila Trânsito bem Bem pequeno Não tá trancando Nada né E aqui no PC Tá rodando bem De boa Sem nenhum travamento E eu vou testar Depois no Android Eu não testei ainda Mas o pessoal falou Que tá show de bola Olha uma pontezinha Aqui galera Deixa eu botar A câmera zero Opa Botei a câmera zero A câmera zero Dá uns bugs Mas olha só Pontezinha Olha só que legal Rio aqui embaixo Deixa eu botar Aqui na câmera Do interior Novamente Só bora Olha a cidadezinha Aqui Na verdade Isso aqui não é uma cidade Na frente né Tudo residencial Várias casinhas Aí ó Várias casas Bem parecidas As caras estão voando Ué Estão meio voando Parece aqui Deve ser um bug Sei lá Mas estão voando As caras são Mal assombrados Aí Só bora Aí galera Estamos se aproximando Aqui no destino final Olha só que legal Cara Bem na beira Aqui Uma montanha Lugarzinho Bem bacana E lá embaixo Tá a praia Olha só Que legal Chegando aqui Na cidade de destino O mar lá atrás Esse mar a gente passou Por ele lá Na saída Da Nessa viagem No início dela Aqui a gente Estamos se aproximando Da chegada Olha só que legal Praiazinha aqui Na beira da estrada Olha os Decks aqui Olha os quiosques Olha só quanto Prédio da cidade Enorme E as viagens Aqui do jogo São bem longas Galera Já estou Uns 23 24 minutos Fazendo essa viagem Claro que no vídeo Está bem menor Para não Ficar tão grande Assim E eu curti bastante Tem alguns detalhes Bem legais Durante o jogo Olha só Esse aqui é um deles Olha galera Praia sim Muito bonito Curti demais Então só bora Acho que aqui na frente Já é o destino final Da viagem Provavelmente Porque eu já peguei Uma viagem de cá Faz um tempo Não é a primeira versão Que eles me mandou Eu acho que é por aqui Que tem uma rodoviária Na cidade tem Só que eu acho que aqui Por dentro Olha galera Rodoviária A gente entra aqui Na direita E o GPS nos mandou Seguir reto Vamos ver o que Esse GPS está aprontando Vamos ver ali em cima Ele está mandando Seguir reto ainda É pelo jeito A gente vai ter que Seguir reto Não é necessidade De chegada pelo jeito A gente vai rodar Bastante tempo Não é assim galera Aqui à direita Que a gente entra A gente entra aqui À direita Vamos ver onde é Que a gente tem que parar Baixar um pouco A câmera Essa câmera Eu estou Mega atrapalhada Ainda nela E os senhores Se balançam demais Notei isso Chacoalhando Olha só Agora pegar por aqui E ir pra onde Na direita né Isso aí Primeira pessoa aqui Não sei se tem Um consumo aí De combustível Que a gente precisa Parar nos postos Pra botecer Ou tenha Igual no Earth Truck Fadiga pra dormir Mas eu imagino que não Mas eu vi bastante Postos durante a cidade Tem bastante Postos de combustível Não sei se eles funcionam Mesmo Seria legal Se chegar ali No posto Abastecer seu ônibus Muito louco Pessoa aqui ó Os pedestres Na cidade Bem realista né A gente vai pegar Aqui a direita É a direita Que tá mandando É sim Boa boa Show de bola Eu acho que aqui Na frente já Vários ônibus aqui Eu acho que é nessa rodoviária É essa mesmo A galera Tá mandando A gente entrar E deixar os passageiros aqui Vamos olhar pros dois lados Então só bora Como não tem a física No tráfico de veículos Não tem nenhum problema Aqui dentro que a gente vai Deixar os passageiros Ou é antes Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver aqui no i É aqui ó galera A gente é o 557 Desembarque Todas as linhas Acho que é aqui Galera Eu vou estar fila Nesse vídeo por aqui Acho que a gente chegou No lugar Mas eu não sei se está aqui Mas pelo menos o GPS Estava marcando que era aqui E aqui é o desembarque Ó galera Embarque, embarque Aqui é o desembarque Eu não sei se tem Outra tecla Pra mim estar Clicando Pra abrir Uma outra porta Pro pessoal estar descendo Mas galera Eu vou estar filando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da primeira gameplay De Proton Bus Road Vou trazer outros vídeos Aqui no canal E aqui na descrição Tá o download do jogo Junto com o aplicativo De mods e skins Super bacana E tchau 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 Tchau